A cor do meu batuque tem o toque, tem o som da minha voz Vermelho, vermelhaço, vermelho, escuro, vermelhante, vermelhão O velho comunista se aliançou, o rubro do meu amor O brilho do meu quanto tem o tom e a expressão da minha cor Vermelho, a cor do meu batuque tem o toque, tem o som da minha voz Vermelho, vermelhaço, vermelho, escuro, vermelhante, vermelhão O velho comunista se aliançou, o rubro do meu amor O brilho do meu quanto tem o tom e a expressão da minha cor Meu coração, meu coração é vermelho De vermelho vive o coração Tudo é garantido após a voz avermelhar Tudo é garantido após o som vermelhecer Vermelho, no cubau A ideologia do folgão é vermelho Vermelho, a paixão O fogo de artifício da vitória Vermelho, vermelho, no cubau A ideologia do folgão é vermelho Vermelho, a paixão O fogo de artifício da vitória Vermelho, vermelho Felicitações! Que linda voz! De as coisas lindas que nos regala a voz De as coisas lindas que nos regala a voz Fala português que não entende português Eu posso falar em português porque ela é de artigas Eu conheço ela Claro que sim, uma grande voz Comentales a todo o mundo como te chamas Mariela, Soledad, bueno, canto cumbia Somos compañeros de estilos musicales De bailes e de caminar De bailes e de la charanga Totalmente É um prazer, a verdade que me sorprendiste En serio, me di volta Pero por o talento nato, genuino Porque não vi que tu voz cantando em português Tan bem como o hiciste Pasa, pasa Pero de verdade, ela é uma grande cantante de música Muchas gracias De música tropical E que lindo verte aqui Que lindo verte aqui Porque doi fé de que tem um talento impressionante Tinha muito mais por dar Esta canção me sonou a pouco Porque Mariela é mais que esta canção En o que faz a os recursos vocais Te agradeço muito Gracias Que vengas É uma alegria O interior presente O norte presente O norte presente Totalmente Muito obrigado Ruben No temos chance No Já está Já está Comprou a palavra mágica No, tenho uma pergunta Dame, decime, decime Nosotros Hay necessidade de que hablemos? Claro Já não sabemos Por supuesto que sim Por supuesto Bueno, a minha parecia É uma cantante maravilhosa Me gusta muito a música brasileira A minha mãe era brasileira E me criou cantando canções em português Me cantava O negro da pelo duro Qual é o pente que te pentea? Qual é o pente? O negro do cabelo duro Que não gosta de pentear Quando passa Na boca do tubo O negro Começa a gritar Pega ela E pega ela E pra que Trapa a sabatão De Kiko Violeta É É É É um clásico Para nós 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 Eu Preguntei É Muito bem Muito bem Muito bem Muito bem Muito bem Como que vai Como que vai Eu te quero felicitar Te felicito por o que hiciste Muchas gracias Esta noite Gracias por venir a La Voz E espero que digas Un bom coach Porque todo tu talento Necesita de una persona Que tenga Un talento Que pueda Gracias Ayudarte Muchas gracias Gracias Por ese gesto Me muero Que pueda ayudarte En todo Feliz Mari como estas Todo bien? Bien Bien Ahora bien Lo único que se decir En portugués Que no se Fragola No se Que no se Ni que significa Fragola 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 Ah fragola Es en italiano Fragola Que no se En portugués Eu te dije Fragola Fragola Es en italiano No, no, no Cero portugués Fragola 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 Es que vos No te ves Que desastre vos Fragola Fragola Peor que el pájaro Mío Que el tenotero Que el tenotero KM no fue Peor que el tenotero Fragola No, no, no Tremendo Tremendo Fragola 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 Italiano Fragola Soy internacional Soy internacional Se me transformó Tu voz Magnifica Eu gosto de você Eu gosto de inglês Não tenho nada que dizer Só que estou agradecido e contento de que estés aqui Compartindo com nós Tu boa energia e também a sua voz A você vai passar muito bem Equipo, que te vai, qual seja Que tem para oferecerle? Não tenho nada Fragula Fragula é o alívar Não tudo tem que ser em português Claro, isso é um... Olá, Valeria Como está? Muito gostoso Para mim, tem muita onda cantando Eu sou uma voz preciosa Mas eu sou afinada, tem onda Me encanta como o fizeste, como cantaste Que lindo, gracias Me quedé esperando até o final Porque o queria disfrutar Sem ver, sem saber quem era Que maravilha Eu não te conhecia como Lucas E dá nervios, esse final, les cuento Que dá nervios Dá um pouco de nervios Claro, claro Bueno, não sei se tendremos chance, querido amigo Hay que ver, pero de todos modos Quizás sorprende ¿Qué hago? Vale, habla lindo No, no, no Yo digo lo que siento Vale es una grande, por el amor de Dios No, no, no No, no, no A ver, yo digo Todos, en realidad todos Yo digo lo que siento Nada más que Es un placer que estés ya acá en La Voz Y ahora, tu decisión, Mariela ¿A qué equipo te vas? Uf, ¿a qué equipo me voy? Fue una pregunta también que me la tuve Me la hicieron varias, varias y varias veces Eh, los va a sorprender Bueno, Marché Hasta luego Nos vemos, eh Que pasen muy bien Que sigan disfrutando Porque está buenísimo No, no, no Tenemos que hablar inglés Marché, no sé qué te va a ser No sé qué te va a ser Me voy con Valeria Te dije, cuidado con Valeria Cuidado, cuidado Dije Valeria Ay, qué divina Una diosa Una diosa Muchas gracias Muchas gracias Te dije Qué lindo, Mariela Gracias Feliz de poder estar acá Bueno, bienvenida a ti, Valeria Bienvenida Vamos a trabajar mucho Muchísimo Gracias Chicos, perdón Gracias Así es la vida Así es la vida A veces sonríe Gracias a todos Chao Chao, gracias Chao Chao Obrigado.